O programa Anistar na TV Libertas está hoje em Turvolândia, aqui no sul de Minas mesmo, no primeiro Canto para Cristo. Um evento maravilhoso, eu estou reunindo várias bandas, aí o Tarsis Vilhena, Coelheiros Altíssimos, Pistares Louvores 7AC, o Salve Louvores, Geração de Samuel, o Gladiadores do Evangelho, que vai trazer um hip hop abençoado, peça teatral, palavra, louvor e adoração hoje a noite toda. E você vai acompanhar com a gente, então vamos ficar juntinho com a gente. Olha você! Música Eu preciso, meu pai! Eu preciso, eu preciso, eu preciso! Eu quero sair da janela Te abraçar Trabalhar e escutar Eu quero sair da janela Te abraçar Te abraço Dezure 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 migrent Dezure A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.